Bem, façam lá como quiserem, mas esta tarde não te queremos que há tristeza. Tristeza vai embora, vá! Tristeza, por favor, vai embora É minha alma que chora, está bem o seu fim Tristeza, por favor, vai embora É minha alma que chora, está bem o seu fim Vejo meu coração, a sua moradia Já é demais do meu peiná Quero voltar àquela vida de alegria Verá de novo salvar Vejo meu coração, a sua moradia Já é demais do meu peiná Quero voltar àquela vida de alegria Eu de novo salvar Eu de novo salvar Quero de novo salvar Tristeza, por favor, vai embora É minha alma que chora, está bem o seu fim Tristeza, por favor, vai embora É minha alma que chora, está bem o seu fim Vejo meu coração, a sua moradia Já é demais do meu peiná Quero voltar àquela vida de alegria Quero voltar àquela vida de alegria Eu de novo salvar Vejo meu coração, a sua moradia Já é demais do meu peiná Quero voltar àquela vida de alegria Quero de novo salvar They will be crooked La 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 Velexino Sama Soumata Samba Sama Sama Mara 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 Música Porque eu te vou salvar Vamos lá! Música Porque eu te vou salvar Música